Estamos de volta para mais uma aula que integra um conjunto de aulas que trata das desigualdades. Se você não assistiu as outras aulas desse bloco, eu recomendo que você assista, porque nessas aulas anteriores, numa delas, nós demonstramos a desigualdade de Bernoulli para N inteiro positivo. E numa outra, nós demonstramos uma extensão dessa desigualdade para o caso em que o N é um racional entre 0 e 1. Lá nessa aula, nós chamamos a atenção para o fato de que essa escolha para o N provocou a inversão da desigualdade. A proposta para essa aula é continuar discutindo a desigualdade de Bernoulli. O que nós vamos fazer é tomar essa segunda desigualdade e, sobre ela, promover uma mudança de variável. Então, eu vou reescrever a segunda desigualdade, trocando X por B sobre A, que multiplica Z. É o mesmo B e o mesmo A que aparecem aqui. Portanto, lá continua valendo a condição de que o A é menor do que o B. Dessa forma, a nossa expressão será reescrita, a nossa desigualdade será reescrita assim. Aqui é B sobre A, que multiplica Z. Perceba que esse produto aqui vale 1. Então, fazendo essa simplificação, a nossa expressão passa a 1 mais B sobre A, que multiplica Z, elevado a A sobre B, menor ou igual que 1 mais Z. O que nós vamos fazer agora é pegar esse expoente e passar para o outro lado da desigualdade. Quando eu fizer isso, ele vai aparecer lá do outro lado, invertido. Então, depois dessa modificação, a desigualdade ficará 1 mais B sobre A, que multiplica Z, menor ou igual que 1 mais Z, elevado a B sobre A. Eu vou escrever isso ao contrário. Como eu estou escrevendo ao contrário, eu estou escrevendo também ao contrário a desigualdade, mas é exatamente a mesma desigualdade. não houve nenhuma modificação aqui. Eu escrevi ao contrário para você perceber que o resultado que a gente obteve é similar ao que aparece lá em cima, em que no lugar do X aparece o Z. Aqui também, no lugar do X aparece o Z. E onde aparecia o N, agora aparece B sobre A. Então, a gente chegou a uma conclusão que é uma cópia do que está lá em cima. É importante chamar a atenção para o fato de que a gente obteve uma cópia do que está lá em cima, mas não exatamente nas mesmas condições. Perceba que aqui o N é um inteiro positivo, na de baixo o N é um racional entre 0 e 1, mas aqui o nosso N agora é B sobre A. Não esqueça que o B é maior do que o A. Então, agora a nossa desigualdade tem como condição que o N seja um número racional, entretanto, racional como na segunda desigualdade, entretanto, esse N agora é maior que 1, porque o B é maior do que o A. E, além disso, como eu coloquei o Z no lugar do X, eu ainda não sei exatamente o que está acontecendo aqui com o Z. Nos anteriores, nós conseguimos demonstrar que a desigualdade valia para X maior ou igual a menos 1, ou seja, esse número que aparecia aqui e aqui era maior que menos 1 ou igual a menos 1. Agora, eu não sei exatamente o que está acontecendo com o Z. Para saber, a gente vai ter que voltar lá na nossa expressão azul, que foi onde a gente fez a mudança de variável. Bom, como a gente começou o nosso argumento usando a segunda desigualdade, a gente herdou o fato de que o X tem que ser maior ou igual a menos 1. Portanto, essa expressão, que é B sobre A vezes Z, ela precisa respeitar essa condição. Então, B sobre A vezes Z tem que ser, como isso aqui representa o X, tem que ser maior ou igual a menos 1. Por isso, olhando para isso, a gente conclui que o Z tem que ser maior ou igual que menos A sobre B. Note que eu passei o A para o outro lado multiplicando e o B para o outro lado dividindo e preservei a desigualdade, ela não vai inverter, ela vai ficar exatamente apontando para onde estava, porque eu tenho certeza de que o B, não só o B como o A, são números positivos. Então, quando eu passo para o outro lado números positivos, multiplicando ou dividindo, eu preservo a desigualdade. Se um deles fosse negativo, isso ia provocar a inversão da desigualdade. Mas como eles são positivos, isso preserva a desigualdade. Então, na verdade, o que esse resultado aqui está dizendo para nós é que nós demonstramos mais uma extensão da desigualdade Bernoulli para uma situação em que o N é um racional maior do que 1 e sob a seguinte condição, de que o Z seja maior ou igual a menos A sobre B. Note que a nossa demonstração nos permitiu uma extensão sobre a desigualdade de Bernoulli. Nós conseguimos estender a desigualdade para situações em que o N é racional maior do que 1. Mas, por um outro lado, a gente perdeu um pouco do poder sobre o X, que aqui está representado pela letra Z. A gente perdeu um pouco do poder porque, como o A é menor do que o B, esse número menos A sobre B fica à direita do menos 1. E aí a gente só conseguiu demonstrar a validade dessa desigualdade a partir desse valor, ou seja, do menos A sobre B em diante. Então, a gente perdeu um pouco do poder sobre o X, que aqui é o Z. Só que eu não vou me dar por satisfeito, não. O que nós vamos fazer em seguida é investigar o que acontece com essa nossa nova desigualdade quando eu estou com o Z ou o X no intervalo que vai de menos 1 até menos A sobre B. A partir de agora, todo o nosso raciocínio vai partir da premissa de que o Z está nesse intervalo, que é exatamente o intervalo em que nós não sabemos exatamente o que acontece com a nossa desigualdade. Então, eu vou pegar esse intervalo e vou abrir em duas frentes. Na primeira frente, eu vou me concentrar apenas no fato de que o menos 1 é menor ou igual a Z. É isso aqui. Isso é a mesma coisa que dizer que o zero é menor ou igual que 1 mais Z. Eu vou pegar o 1 mais Z, na verdade, vou pegar ambos e vou elevar a B sobre A. Como esse é um número positivo, na hora em que eu fizer essa potência, ele continua positivo. E o zero elevado a B sobre A continua zero. Então, daqui eu concluo que zero é menor ou igual que 1 mais Z elevado a B sobre A. Agora, a gente vai para a segunda frente. Na segunda frente, eu vou me concentrar no fato de que Z é menor que menos A sobre B. E aí, eu vou multiplicar os dois lados da desigualdade por B sobre A. Então, eu vou ficar com B sobre A vezes Z menor que menos 1. Perceba que eu não troquei a desigualdade porque eu estou multiplicando ambos os lados por um número positivo, B sobre A. Bom, isso me permite dizer que 1 mais B sobre A vezes Z é menor do que zero. Agora, juntando essas duas conclusões, 1 mais B sobre A vezes Z é menor do que zero. E o zero, por sua vez, é menor ou igual que 1 mais Z elevado a B sobre A. Eu estou juntando essas coisas aqui. O que a gente acabou de perceber, de demonstrar aqui que partindo dessa premissa, a minha desigualdade, a que está escrita aqui em cima, continua valendo. Perceba que a nossa desigualdade em amarelo aqui continua valendo mesmo que o Z esteja nesse intervalo. portanto, eu recuperei o poder da nossa demonstração, porque agora a desigualdade vale do menos 1 em diante. Então, aqui eu posso trocar e dizer que essa desigualdade, essa extensão da desigualdade Bernoulli vale para um N racional maior do que 1 e para Z maior ou igual a menos 1. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!